Esse Jorno-Jobana tem um sonho de jovem! Eu sou o Youngster! Muito positivo, a animação tá ótima, trilha sonora, né? Os caras tão caprichando bastante, tá muito divertido de assistir e as coisas tão esquentando cada vez mais. Antes, deixa eu me retratar de algumas coisas, e me retratar não, tipo, enfim, falar. É Fighting Gold, realmente está crescendo em mim, até alguém comentou na semana passada, ah, daqui a pouco você vai tá cantando Fighting Gold! E, né, de vez em quando me vem na minha cabeça. Mas ainda acho a música fraca, ainda acho que a música poderia ser mais fodinha assim, mas tá começando a crescer em mim, entendeu? Como eu falei, a abertura visualmente é foda pra caralho, o problema pra mim foi a música mesmo, mas tô começando a curtir, fazer o quê? Tipo, é? Quem só não muda de ideia, quem não tem ideia pra mudar. E outra coisa, acho que eu fui muito injusto com o Bucciarati, né, no review anterior, tipo, tudo bem, ele foi o covardão mesmo, tipo, um bucha, né? Tomou-lhe uma sorrinha. Enfim, não deu nem pro gasto quanto o Giorno, mas, enfim, a questão é que o que, acho que o que fez ele tremer na base mesmo, foi a determinação do Giorno, né? Pra mim, esse é o mote de Vento Auro, assim, quando eu li Vento Auro pela primeira vez, acho que eu fiz um review num fórum que eu frequentava, e eu falei que é isso, que o Giorno era um protagonista diferente, que ele é meio o Vento Auro que impulsiona a galera. Então, aquela cena ali no plano inclinado, que o Bucciarati tá caralho, ele tá determinado, ele vai me matar, e, sabe, o Giorno, ele inspira as pessoas. Tanto que, nesse capítulo, a gente já vê que o Bucciarati, com tudo que aconteceu, ele fala, ah, então eu tô apostando, assim, nesse sonho dourado que você tá me mostrando. Então, vambora, vamos nessa. Então, o Bucciarati ali, depois de perder, depois de ver tudo que o Giorno fez ali naquela luta, e tudo que ele falou pra ele, o negócio do Gangstar, acabar com proteger a cidade, acabar com a organização que tá tomando conta dela, foi o que inspirou o Bucciarati. Então, enfim, vocês ainda vão ver aí, quem tá vendo só o anime, como o Bucciarati é foda pra caralho também. Enfim, só queria me retratar disso aqui. E, voltando aí pro capítulo, né, eles têm essa conversa aí, e o Bucciarati começa a explicar da PASSIONE! PASSIONE! Eu acho muito engraçado, tanto no mangá quanto no anime, o próprio Bucciarati tem que explicar que PASSIONE significa paixão, né? Sendo que, em teoria, eles estão falando italiano, né? Então, enfim, isso é só uma coisinha que eu acho bem engraçada de ser o mangá japonês que tá se passando na Itália, e aí tem que ter essas coisas assim. Enfim, tô tergivesando aqui, mas foi bem legal. Só que na explicação do anime, deixou de fora o Bucciarati falando que a PASSIONE tem setecentos e quarenta e cinco membros. Vamos ver se eu errei ou não. Faustão, eu errei ou não errei? Errou! É, acho que errei. Então, tá aí o número certo que aparece no mangá, que a questão das apostas e das drogas estão aumentando cada vez mais esse negócio, esse tipo de negócio que a gangue anda fazendo, né? Que a organização anda fazendo. Eu acho que essa questão das drogas, das drogas, eles estão guardando assim pra quando aparecer ficar um negócio mais impactante, enfim. E aí o Bucciarati tá explicando lá que pra ele entrar na organização, ele vai ter que passar por um teste e quem vai aplicar o teste é um dos oficiais da organização total do Polpo. E aí eles chegam tipo, só que o Polpo tá aí dentro. E aí o Giorno, caralho, é uma prisão. E aí o Giorno pergunta lá dos estandes, aí o Bucciarati, ah, se você entrar aí, se você passar, você vai entender. Você vai perceber as coisas. E aí quando o Giorno entra, tem lá o body check, a revista. E eu gostei muito que esse episódio todo, a partir daí, fica meio que um clima de filme de terror, assim. A trilha, a iluminação, porque é um negócio bizarro, né? Ele chega lá na prisão e é tudo mal iluminado, assim. Tem uns tons de verde, as cabeças, assim, enfeitando as estátuas no teto. A única fonte de luz é aquele vidro enorme. E aí o Giorno fica diante daquele vidro, assim, tipo, porra, não tem nada aí. Então achei que foi tudo muito bem feito, a ambientação ficou muito legal. E aí tem a cena bizarríssima do Giorno, aí escuta uma voz, ah, você machucou seu braço? E aí é a cama que não é a cama, né? E aí vem aquele bichão enorme, assim, o Polpo, levantando, surgindo colossal, assim. E o Giorno, caralho, velho, que porra é essa? Achei muito foda, né? Ele fica conjecturando ali, pô, não, o Polpo tá lá dentro, tá aqui fora, tanto faz. Inclusive com esse tamanhão, com esse corpo bizarro dele, acho que ele tá mais seguro aqui dentro. Então achei muito legal, aí tem toda conversinha lá com o Polpo, né? Tá tomando seu vinhozinho lá. E aí tem, né, mais coisas bizarras, mais tensão. Foi um episódio muito tenso e acho que a direção soube passar muito isso, né? A cena do comendo a bolachinha com não sei o quê, que eu não lembro. E aí, do nada, ele tá lá comendo esfoque em dedos. E aí você fica, uou, o Giorno também, caralho, o que que aconteceu? Será que eu vi mesmo ele comendo o dedo? E foi bem legal, foi bem legal demais, assim, bem tenso. E aí começa o teste do negócio lá da confiança. Achei muito foda, é muito foda isso. E aí passa lá o isqueiro e aí o Giorno já vai pegar. Ops, veio um ventinho, pô, opa, calma aí, moleque. Tipo, toma cuidado, você tem que ficar 24 horas com essa porra ligada aí. Aí tem a cena do Giorno indo lá pegar o isqueiro, é bem foda. Só que aí na volta também tem que passar pela revista, meu filho. E aí achei um pouco exagerado, assim, que no anime os guardas já estavam de metralhador em punho, assim. Tipo, com o maior tenso, assim. E a mulher vai revistar ele e, porra, sempre me dói muito ver, assim, alguém se queimando. E aí o Giorno tá lá com um negocinho, assim, na mão. E aí quando a mulher, tipo, não tem mais jeito, abre essa porra dessa mão. É só uma florzinha, né? Aí é muito foda, ele consegue escapar transformando a flor em... O isqueiro em flor e conservando a chama lá dentro. Muito, muito foda a Golden Experience. Roubadão, como eu já falei. E aí tem ele voltando pra casa. Muito engraçada a cena do time de futebol lá empilhado. O zelador, tipo, me ajuda aqui o Giorno. Não, não. Só recusando a galera, super concentrado, volta lá pro dormitório. Inclusive, achei que faltou um pouco no anime ter alguma coisa especificando aqui. Que aqui é o colégio, acho que é o colégio Nápoles. Que chama Dormitório do Colégio Nápoles. Tudo bem que tem uma panorama, assim, que mostra que tá todo mundo uniformizado. Que o lugar é um colégio. Quando o Giorno fala, ele fala, ah, finalmente voltei pro dormitório. Mas acho que isso podia ter sido frisado um pouco mais igual foi no mangá. E aí ele chega lá, faz um negócio do pão. Que como eu mostrei pra vocês, eu não queria dar muito spoiler. Mas o saio do Giorno tem o pãozinho com o isqueiro dentro. Dá pra você colocar o pãozinho furado. Pra você colocar o isqueiro. E ele tá lá achando que tá tudo de boa. Vou deixar isso aqui, se tá seguro. Vou fechar a janela. E aí alguém simplesmente abre a foca em porta do dormitório dele. E ele, caralho, quem é que tá vindo aqui? Aí quando ele se esconde lá do lado de fora. É o Coite. É o Coite fodaço. O moleque tá querendo passaporte, porra. Foda. E aí a gente dá a janela, o Giorno, tipo, pensando. Ah, deve estar procurando passaporte. Porque eu só aguardei. Porque eu tava pretendendo devolver. É essa coisa, né? O Giorno quer ser um gangstar. Mas ele é do bem. Ele é do bem. Ele é um bandidinho do bem. E aí o Coite tá lá procurando. E o Giorno tá desesperado. Caralho, ele vai ver o isqueiro ligado. Tipo, não tem como. Ele vai ver o isqueiro ligado do nada. Ele vai apagar. Pra não pegar fogo. E aí o Giorno pensa nessa coisa mirabolante. Que é de transformar o fio. E usar o Gold Experience. Transforma o fio em cobra, velho. É muito louco isso. E a cobra vai lá direto do pão. Só que quando pega o isqueiro. O pão com o isqueiro se queima, velho. É muito tenso isso aí. Eu achei que o anime deixou muito tenso. E aí quando cai, o Coite vê. Porque o isqueiro começa a queimar. Justo o fucking passaporte dele. Que ele tava procurando. É uma cena bem legal. E eu achei que toda a direção do episódio. Toda a tensão desses momentos. Desse teste maluco pra caramba. Ou bizarro. Pra ficar mais no tema da série. Ficou muito bem feito. Ficou bem agoniante toda essa questão. Aí depois de dar uma volta no Coite. Consegui escapar com o isqueiro. Tava preocupado com o isqueiro. Descendo as escadas. Puts. Consegui. Que sorte. Não sei o que. E aí. Fodeu, velho. O zelador tava lavando a escada. Na maior humildade. Só fazendo o trabalho dele. Mas o Giorno escapa da aguada. Mas aí já era a chama do isqueiro, velho. Não deve ter durado nem uma hora. E o Giorno já foi fucking reprovado no teste, né. E aí ele tá lá. Caralho, velho. O isqueiro apagou. Tô fudido. Não sei o que. E aí o zelador pega lá. Ah, poxa não. Seu isqueiro. Deixa eu dar uma olhada. Ainda tá saindo gás. Tipo, você já... Já fez aqui? Já apertou o botãozinho? Pra ligar, pô. E aí quando o zelador liga lá. E faz aquela... Aquela chama assim. Você já fica. Não. Fudeu, velho. Vai ter algum problema aí. E aí o Giorno pega o isqueiro de novo. E aí ele só vê aquela coisa assim. Passando, velho. Tipo. Uou. Não vou falar o nome do estande. Pra não dar spoiler. Mas tipo. Tipo. Parece um sei lá. Um fucking... Falei o nome. Desculpa. Vou censurar. Parece um fucking aristocrata. Com aquele chapelão. Meio guarda do Vaticano. E aí ele passa assim. E aí a cena fica... Fica bem tensa. Fica bem filme de terror mesmo. E aí... Ele já grita, né? Você reacendeu o isqueiro. Só que é lá atrás com o zelador, velho. E tipo. Ele tá meio que segurando a fucking alma do zelador assim. E aí manda. Nessa só tem duas escolhas, né? Ou ser um dos escolhidos. Ou morrer. E aí quando ele abre a bocona dele, velho. O que que vem? Uma fucking flecha, velho. Uma fucking flecha. Quem tá acompanhando Jojo aí. Nem que seja só pelo anime. Assistiu a parte 4. Sabe como... O que que as flechas fazem. Né? Que o arco e a flecha foram uma das próprias forças motrizes principais do plot da parte 4, né? O surto de estandes em Moriô causado pelo disparo das flechas. E tem uma aí nesse estande, velho. E aí quando ele dá na testa da alma do zelador. Já era pro próprio zelador, velho. Não era um dos escolhidos. E aí ele fucking morre sem tomar dano nenhum. O Jono vai lá. Caraca. Tipo, o corpo dele não aconteceu nada. Mas ele morreu. Será que foi um ataque direto na alma? E aí é a vez. Jono se mexe assim. E o bicho se volta pra ele. Você acendeu o isqueiro. E aí já vai pra cima. E o episódio acaba, velho. Porra. Vai esquentar. Vai ser muito foda. Foi um baita episódio assim. Por causa do clima tenso. Conseguiram passar muito bem. Toda a tensão do teste. E esse finalzinho. Foi muito do caralho. O próximo capítulo vai ser muito maneiro. Tenho certeza que a galera que tá só acompanhando o anime. Tá gostando demais. E porra. Achei foda demais. E aí vamos aí pro nosso segmento tradicional. No final de review. Pra poder encerrar essa bagaça aqui. Vambora. Guru do Experience. Né. O bonequinho aqui. O Sash. Do Gold Experience. Acho que eu devia ter mostrado ele semana passada. Mas como eu sabia que não ia ter mais Tiki Fingers nesse episódio. Eu resolvi mostrar os Tiki Fingers. E tá aqui né. Tipo. Como eu falei. Os estandes. São sempre os mais fodas. Tipo. Ele tem. Não tem plaquinha de fala. Né. Mas tem várias mãos. Não tem nenhum acessório assim especial. Tem uma cabeça gritante. Né. Da porrada. Mão pra caramba. E como eu falei. Eles são completamente posáveis. Pra você fazer suas Jojo Dates favoritas. Suas veadagens. Favoritas aí. Com Jojo. Pra brigar. Dá pra fazer um monte de pose dele com Jojo junto. É bem foda. Recomendo bastante. Apesar de nossa. A situação econômica. Do país. Procurar esses bonecos agora. Tá um pouco caro. Eu comprei eles aí. Pela época. Acho que eu falei. 2012. 2013. 2011. 2012. Mas eles estão sendo relançados agora. Aproveitando o hype da parte 5. E é isso galera. Brigadão por ter assistido aí o vídeo. Não posso deixar de agradecer as páginas. Iniciativa Joestar. E Jojo Bizarre Adventure Brasil. Por estarem divulgando os meus vídeos. Obrigado a todo mundo que tá comentando. Que tá curtindo. Obrigado aos meus padrinhos. Que já estão aparecendo aí. Se você quiser contribuir monetariamente com o canal. É isso aí. E não deixe de se inscrever. Dá o joinha. Se você quiser chamar alguém que curte Jojo. Ou outros mangás que eu falo aí também. E é isso. Tamo junto. Brigadão mesmo aí. Todo mundo que tá curtindo esses vídeos. E outros vídeos do canal. Me ajudando aí. E é isso. Vocês são o vento áureo. Que impulsiona as minhas asas. E isso é mais pura verdade. Sério mesmo. Obrigado mesmo. E tô alto. Beijo me liga. Até o próximo vídeo aí. Fui.